Olá, estamos chegando mais uma vez até você com o Falando Sério. E hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante, que foi destaque na imprensa, de um modo geral, nessa semana. O dia 2 de abril, dedicado como dia mundial da consciência do autismo. E para falar sobre isso, a nossa convidada é a Marli Valgas Costa. Ela é aluna do décimo período de psicologia da Faculdade de Ciências da Vida. E presta serviço no Instituto Regina Passes e na APAI, trabalhando exatamente com autistas. Eu gostaria de agradecer a sua presença, Marli, porque nós vamos tratar de um assunto muito importante. E nem tão compreendido pelas pessoas de um modo geral, não é isso? É isso mesmo. A gente percebe que muitas pessoas, quando a gente fala que trabalha com autismo, existem diversas concepções que não são verdadeiras, tem muitas dúvidas e perguntam muito sobre o que é o autismo, como que é, como que é o tratamento. E esse dia é muito importante para conscientizar, porque quanto mais pessoas conhecerem o autismo, maiores as possibilidades de diagnóstico precoce e de melhoria nas intervenções também. Existe preconceito, Marli? Existe. Eu acredito que esse preconceito se dá mais pela falta de conhecimento, né? Falta de informação. Falta de informação. Muitas vezes os pais, na APAI mesmo, que tem os filhos maiores, eles comentam da dificuldade que é quando o filho passa por alguma dificuldade, dá alguma birra, eles falam, né? Fala birra porque fica muito nervoso com o ambiente, com alguma coisa, e aí falam, ah, você não dá educação para o seu filho, às vezes os familiares, porque não conhecem as características do autismo. Porque muitas das coisas que eles fazem não é por falta de educação, é por uma série de dificuldades que eles têm, né? Que a gente pode falar daqui a pouco sobre essas dificuldades. E vai trazer um preconceito das pessoas contra os pais, contra as pessoas com autismo. E a partir do momento que as pessoas conhecem, elas conseguem compreender o que é para aprender a respeitar a família que já passa por muitas dificuldades. Autismo é doença? Olha, o autismo é considerado pelo DSM-5, né? Que é o Manual de Diagnóstico de Transtornos Mentais, que vai sair ainda, como Transtorno do Espectro Autista. E o DSM-4 vai falar que é um transtorno global do desenvolvimento. Então, uma forma diferente de funcionamento. É um transtorno que vai atingir três áreas importantes, que é a comunicação. Então, as pessoas com autismo, geralmente, elas não falam. Geralmente, não. Muitas não falam. As que falam, às vezes, falam com dificuldade. Então, costumam repetir o que escutou. Às vezes, perguntam, qual é o seu nome? Aí, falam, nome, ao invés de responder. Às vezes, ao invés de falar uma frase completa, vai falar só, tipo, me dar água, fala somente água. Mas tem uns graus, né? Então, tem pessoas com autismo que têm retardo mental, até pessoas com autismo de alto funcionamento, que são extremamente inteligentes. Mas todas vão ter essa dificuldade na comunicação, na interação social, que é essa questão mesmo de contato com o outro. A maioria das pessoas com autismo, elas vão ter dificuldade de olhar nos olhos, de atender o próprio nome, de cumprimentar as pessoas. Então, as crianças preferem ficar sozinhas, isoladas, brincando no campo. Não tem dificuldade para brincar com outra criança. E os movimentos estereotipados e repetitivos, que são movimentos que, para a gente, não têm função aparente. Então, costumam ficar fazendo assim com as mãos, que a gente chama de flap, balançar o corpo, bater palmas, ficar pulando, que são movimentos de autoestimulação. Então, essas três características são as principais que compõem o diagnóstico de autismo. Você falou em eles, muitos não falam, ou falam pouco. É mais uma questão física ou comportamental mesmo? Ele tem alguma dificuldade em articular as palavras? É, é uma dificuldade. Alguns que falam pouco, às vezes os pais perguntam, por que você não fala mais? Eu já ouvi relatos de pais que falam assim, que eles já disseram, é muito difícil falar. Então, não é que eles são incapazes de falar, mas eles têm uma dificuldade maior, por questões neurológicas, de conseguir se comunicar como a gente se comunica. Então, eles têm muitos, os que não falam, eles pronunciam várias sílabas sem significado. Fica, ah, i, i. Eles têm essa capacidade vocal para falar, eles não são mudos. E nem surdos, porque como eles, às vezes, não atendem o próprio nome, geralmente o diagnóstico começa assim, os pais acham que a criança tem algum problema de surdez, levam no otorrino e quando vai ver, não é uma questão de surdez. Porque eles, às vezes, não atendem quando é chamado pelo nome, mas um barulhinho baixinho, às vezes, de uma bala abrindo, que é do interesse deles, eles olham. Então, justamente por essa dificuldade na interação também, isso tudo vai interferir na comunicação. Bom, o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, acho que o próprio nome já traz muito do objetivo, né? Acho que primeiro é que as pessoas conheçam e conhecendo entendam. Com certeza. É um dia importante, foi a primeira vez aqui em Sete Lagoas que conseguiu fazer uma mobilização maior, né? Tem um grupo de pais de pessoas com autismo de Sete Lagoas que começaram a se reunir mês passado e aí eles fizeram essa mobilização, né? Em parceria com o Colégio Franciscano Regina Passos, que é uma escola inclusiva que tem abertura, tem várias crianças com autismo lá, dentre outras deficiências. E a PAI também, que é referência, né? Aqui em Sete Lagoas no tratamento de autismo, se uniram, né? E fizeram uma passeata lá no centro, aqui no centro de Sete Lagoas até a Lagoa Paulinha, onde foram distribuídos panfletos o dia inteiro justamente para conscientizar a população do que é o autismo. E isso, como eu falei, vai facilitar que as pessoas conheçam para respeitar e também para o diagnóstico. Porque às vezes a pessoa tem um filho que tem várias características, mas não sabe o que é que ele é autismo. E aí acha que o filho está com algum outro problema e demora a fazer o diagnóstico. Quanto mais demora o diagnóstico, mais demora as intervenções e mais menores são as chances de conseguir uma melhoria no quadro. Porque o autismo não tem cura, ele tem tratamento. E com o tratamento a pessoa pode melhorar, né? Como eu falei, é um espectro, né? Que vai desde mais grave até mais leve. Então a pessoa pode percorrer nesse espectro e ir melhorando a comunicação, a interação. Mas não quer dizer que eles vão agir como as pessoas que não têm autismo agem. O autismo afeta a capacidade cognitiva da criança, do jovem. Ele tem alguma influência sobre isso? Afeta, né? A questão da atenção. A gente observa que a atenção da pessoa com autismo ela é uma atenção diferenciada da nossa. É qualquer coisa dispersa a atenção deles. Então é uma coisa que é orientada para os professores, né? Que a sala da pessoa com autismo tem que ter menos estimulação, tem que ter menos coisas que chamam a atenção. a percepção deles de ambiente ela é muito diferente da nossa. Então a gente vê casos de pessoas com autismo que é mais leve que comentam que eles não conseguem perceber o ambiente como um todo. Eles conseguem observar por partes. Então abre a geladeira e eles veem só uma coisa naquela geladeira. Não vê a geladeira toda. Vai percorrer um caminho longo eles não veem longe eles veem bem focados. Então essa questão da percepção é isso. Isso seria seletivo ou é aleatório? Essa percepção mais focada em determinado item? É, geralmente está aquilo que é de interesse deles, né? Aí é seletivo mesmo, né? É seletivo. Então abre a geladeira vai ver aquilo ali que gosta. Vai ver o meu grupo, por exemplo, né? E às vezes existe um comportamento que é comum que é uma fixação por alguma coisa. Então às vezes fixa em algum brinquedo específico ou em revista ou em catálogo e aí entra no ambiente vai direto naquele local que tem aquela revista. Isso é comum isso pode acontecer também. É uma atenção meio seletiva uma percepção também seletiva. E aí vai afetar a questão da interação afeta muito, muito. e da atenção aí quanto menos a atenção tem menos vai memorizar as coisas então vai influenciar muito a questão da neurológica mesmo de pensamento de comportamento cognitivo. Eu estou me lembrando agora de um filme Rayman, se não me falha a memória Dustin Hoffman e Tom Cruise eram dois irmãos e o personagem de Dustin Hoffman tinha uma síndrome parece que é autismo mas era extremamente inteligente uma memória muito boa é possível isso? É, como eu falei tem graus então tem pessoas com autismo que são extremamente inteligentes a gente chama de autismo de alto funcionamento tem o Asperger que é uma síndrome é o autismo mas em menor grau vai ter essas dificuldades também mas em grau bem menor e essas pessoas costumam ter uma habilidade incrível para uma coisa específica às vezes fazem contas matemáticas impressionantes tem um pianista muito famoso que eu esqueci o nome dele agora que ele toca piano maravilhosamente bem tem autismo então existem várias pessoas que conseguem ter uma vida sociável e conseguem emprego e são extremamente inteligentes e competentes e muitas vezes as pessoas acham que autismo é isso às vezes eu comento eu trabalho com pessoas com autismo são aquelas pessoas muito inteligentes tem sim mas não é só essas pessoas e às vezes esquecem das outras pessoas que tem um autismo muito grave um cumprimento muito severo e que traz uma série de dificuldades para a família e que as pessoas às vezes acham que aquilo não é autismo a criança nasce autista? nasce às vezes a gente escuta relatos de pais que falam assim porque ele nasceu normal e aos poucos ele foi aparecendo os graus de autismo mas é porque quando é bebezinho ainda é difícil perceber isso e à medida que o tempo vai passando e a criança não fala ela tem dificuldade de interagir ela não olha nos olhos ela não atende o próprio nome o pai vai percebendo que tem alguma coisa diferente tanto é que o diagnóstico para ser considerado autismo ele é antes quando os sintomas aparecem antes dos três anos de idade depois dos três anos pode ser outras questões porque geralmente o autismo ele aparece bem quando a criança é bem pequena antes dos três anos e está relacionado à formação neurológica da criança os estudos do autismo eles são muito recentes então existem alguns estudos sobre a questão neurológica ainda cientificamente às vezes a gente não encontra artigos científicos próprios sobre isso mas a gente vê várias pesquisas em sites desde o G1 tem um cientista até brasileiro que está fazendo pesquisa nos Estados Unidos Alisson esqueci o sobrenome dele ele descobriu que no cérebro da pessoa com autismo no neurônio o núcleo celular é menor os dentritos que são aquelas perninhas que ligam o neurônio no outro faz as conexões faz as sinapses que são as conexões elas são menores e isso mostra pra gente que há alguma diferença aí que vai trazer uma série de consequências existem outros autores que vão falar da amígdola que é diferente outros vão falar do neurônio espelho que é esse neurônio que vai fazer com que a gente emite o outro que também eles não têm ou tem um número menor mas todas as pesquisas elas caminham pra uma base neurológica então hoje é considerado neurológico não tem um problema no ambiente que antigamente acreditava-se nisso quando iniciou os estudos de que os pais não davam atenção aí tinha as pessoas falavam as mães geladeiras que são mães frias com as crianças e aí elas vão e se fecham no mundo delas porque autismo significa voltar a espécie de fuga mas isso não é verdadeiro a gente observa que a mãe ela não tem culpa nenhuma de ter um pai ou filho com autismo é claro que tem a questão às vezes genética existem pessoas que tem dois filhos com autismo às vezes tem um parente com autismo na mesma família que também estão sendo feitos estudos mas psicológica do ambiente não é comprovada nenhuma causa que possa vir a desenvolver um quadro de autismo e não há também nenhum sinal físico aparente não eles são aparentemente normais não demonstram nada mas se você observar durante um tempo você vai perceber principalmente pelos movimentos estereotipados que tem alguma coisa diferente ali então às vezes balançando movimentos repetitivos é fica às vezes fazendo assim muito que é flap que é muito comum batendo palma demais então ali a gente percebe que tem alguma coisa diferente mas fisicamente não tem nada nós estamos conversando com a Marli Valgas Acosta que trabalha com autistas no Instituto Regina Passes e na APAI daqui a pouco nós voltamos com o Falando Sério que é que é que é que é que é bom Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto